Mais revelação, mais revelação, revelação de conhecimento da palavra. Eu tenho a impressão de que Deus deve estar preocupado com vocês, e comigo, porque primeiro a palavra fala comigo antes de eu ter aqui, preocupado no sentido de que vocês tenham conhecimento, porque a Bíblia diz, erais, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Então eu quero pedir uma atenção muito especial para quem é pai e mãe, para quem tem filhos e para aqueles que terão dois filhos. Amém? Amém. O tema da nossa pregação hoje é, há poder no nome de Jesus. Oh, claro. Olha só. Tem até uma música que fala, há poder no nome de Jesus. Então há poder no nome de Deus. Mas eu quero que você abra bem o seu coração, abra bem os seus ouvintes espirituais, para você perceber e pegar aqui as chaves. Amém. Os códigos. As revelações que Deus vai dar. Amém. 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 Nos últimos dias Deus está pulando a revelação dessa igreja, significa aproveitar e pegar. Tem muito conhecimento. Amém. Então quem está com a vida aí, como é o caso da sua vida ali, mais uma irmã ali, mais uma irmã, já deixa aberta, porque prepara, abre o coração e deixa o terreno de Deus aí, e fecha para entrar a semente de Deus aí. Amém. Bom, irmãos, eu quero começar com o exemplo seguinte. Qual é o nome que você mais ouviu até hoje, na sua vida? Quem sabe? O nome que você mais ouviu ao longo de toda a sua vida, até os dias atuais, é o seu próprio nome. Desde a eternidade, você escuta o seu nome. desde bem bebezinho, você vê a Lara, bem nasceu, mas a Sara, mas ela está escutando o nome. Toda hora do livro, ficava assim, olha qual lugar, oi, Sara. Eu sei, eu sei por revelação de Deus. Amém. Amém. Então, queridos, um dia, o seu pai e a sua mãe escolheram um nome para você. E a partir de então, você passou a ser chamado e conhecido pelo seu nome. Foi uma decisão, foi uma escolha do seu pai e da sua mãe. E aqui tem uma chave, né? Você vai ver o evangelista Lucas dizendo o seguinte, em tudo, Jesus honrava o teu pai e a tua mãe. Mesmo sendo Deus, ele não deixou a minha mãe. Começa a pegar a chave. Eita. O teu pai e a tua mãe escolheram o teu nome. E aí, você tem o exemplo da Bíblia, do próprio Jesus, que o evangelista vai dizer, em tudo, em nohada, pai e mãe. Amém? Amém. Muito bem. Então, vamos atender a aulas de Deus aí agora. Só pode nomear alguém quem tem a autoridade. Então, quando você deu o nome ao seu filho, deu o nome à sua filha, você só fez isso porque Deus te deu essa autoridade. Amém? Então, os seus pais têm autoridade sobre vocês. E nós, enquanto pais, nós temos autoridade sobre os nossos filhos. Não uma autoridade qualquer, mas uma autoridade civil e uma autoridade espiritual, contorgada pelo próprio Deus. Becada? Amém. Você tem uma autoridade contorgada. Deus lhe concedeu uma autoridade sobre os teus filhos. Guarda isso aí. Muito bem. Só pode, pega aí a chave, só pode ter autoridade espiritual quem nomeia, quem dá o nome. Amém? Então, vamos guardar esse ponto aí. Só pode ter autoridade espiritual quem nomeia, quem dá o nome. Pegado? Muito bem. Por isso, nós temos uma identidade terrena, que foi concedida por Deus aos nossos pais. Um dia, o meu pai e a minha mãe me nomeou. Seu nome será Dilson ou Moldo X. E foram lá no cartório e registraram o nome, para todos os efeitos legais. Para que, diante do mundo civil e legal, eu tenha uma identidade terrena. Porém, a identidade espiritual é Deus quem a torna. Eu já preguei sobre identidade. Então, o acesso às bênçãos espirituais, nas chamadas regiões celestiais, acontece apenas quando entendemos a autoridade e a identidade. Então, por que muitos filhos ainda não acessaram as bênçãos espirituais? Porque eles não compreenderam a chata autoridade materna e materna sobre a vida deles. Então, quem tem autoridade sobre o João Pedro e o Sr. Carol? Eu e a minha esposa. Porque a Bíblia vai dizer, agora vocês não são mais pessoas diferentes. Vocês são uma só carne. Então, eu e a Suzana temos autoridade igualitária sobre os nossos filhos. Porque eu e ela somos? Um só carne. Vamos pegando? Amém. Vai anotando aí as chaves. Trouxe o chave hoje? Hoje está aqui. Amém. Hoje está aqui. Então, eu quero dar uma prova para vocês. Agora eu vou provar brincamente o que eu estou falando. Veja bem. Da ordem, é uma ordem de Deus. No B.A. é uma ordem de Deus. desde o jardim do Éden, quando o Senhor dá uma ordem Gênesis 1, 28, Deus deu uma ordem presta atenção nisso acho que vai aparecer aqui e Deus os abençoou Deus abençoou Adão e Eva e Deus lhes disse frutificai e multiplicai enchei a terra e sujeitai a terra o que é sujeitar? é manter ela debaixo do seu rumo sob o ponto de vista espiritual e dominai quando você domina você domina dominai quem domina, nomina dominai sobre os peixes do mar sobre as alas do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra o que Deus então deu? Deus otorgou a autoridade ao homem para dar nome a todos os animais eu vou provar para vocês isso então quem deu o nome do leal foi o homem quem deu o nome da onça foi o homem quem deu o nome da girafa foi o homem eu vou provar recentemente lá nos ciberes encontraram uma nova espécie quem deu o nome da espécie? foi Deus ou o homem? o homem essa espécie que é uma subespécie da família tal se chamará X recentemente na Nova Zelândia também acharam uma subespécie de um animal que é descendente direto dos dinossauros e que ficou vivo até hoje quem deu o nome? o homem não foi Deus porque Deus otorgou liberou o homem por causa da palavra sujeitar e dominar amém? pegue a ideia vocês pegam as chaves espirituais então tem uma chave então eu quero aqui agora trazer para vocês uma outra coisa que muita gente era eu lembro que posso falar algumas pessoas que dizem assim ah, pastor eu estou com a vontade abrindo a vida de família e tal não sei o que e outro vai dizer não, pastor meu sonho é fazer isso fazer aquilo está tudo certo mas tudo não passou de sonho até agora porque quando você tiver um projeto você tem que dar nome para ele porque espiritualmente falando enquanto você não dá nome a um projeto Deus não põe a autoridade espiritual dele sobre aquele projeto estão entendendo isso ou não? ah, pastor eu sou doido para dar uma loja está com o nome da loja você quer dar o nome para ela você deu o nome a esse projeto você não me dourou ele para mim? amém? a autoridade espiritual eu estou falando aqui da autoridade espiritual é dada quando você dá nome às coisas o meu projeto é abrir a Shekinah logo no primeiro dia que nós reunimos não sei se vocês já lembram Deus deu o nome para Carol como é seu nome nesse grupo? Shekinah lembra? você é a fundadora Deus deu o nome desde então nunca mais trocamos o nome o nome é Shekinah amém? amém porque há uma autoridade espiritual sobre o nome Shekinah porque Deus deu o nome e aí a partir daquele momento se nominou Shekinah estão pegando? aí eu tenho um projeto pastor está com o nome do seu projeto não sei Deus não vai ver só isso aí pastor eu tenho um projeto meu projeto é abrir uma pizzaria a pizzaria vai chamar Shekinah opa você deu o nome aí Deus começa a dar autoridade espiritual você pode falar dessa palavra sujeitai em dor em dor então pegando já amém? olha Deus pega aí porque Deus tem um chamado de empresário na tua vida pega essa chave pega eu estou sendo agora olha Deus pega aí me dá aqui Senhor estou falando agora profeticamente para vocês então meu irmão e minha irmã dê nome ao projeto que você tem mesmo que ele não exista mas sempre Deus liberar para vocês vai falar assim Deus vai me dar uma nova farmácia vai chamar farmácia do Zezinho bota o nome lá aí ela não existe ela não existe aqui mas ela começa a existir no espiritual tudo primeiro tem que existir lá em cima para depois se materializar aqui está claro para vocês ou não? nada se materializa sem que o primeiro haja lá no céu tudo que você vê na terra tem uma cópia lá no céu amém? eu já aprendi aqui que o pordeiro foi morado primeiro lá no céu Jesus morreu primeiro no céu depois vinha aqui é meio difícil de entender isso mas eu provei bíblicamente para vocês assim então irmãos você tem o poder de Deus para nomear e para renomear tudo que você coloca nome você passa a ter autoridade sobre aquilo você tem dentro de si o poder que foi dado por Deus para ter o domínio sobre a terra amém? Deus fez a terra para o homem não foi para Deus Deus falou assim olha eis aí eu vou criar vocês a nossa imagem e semelhança e vou plantar vocês aí nesse lugar então a terra ela é uma decisão de Deus para nós até o dia que Jesus voltar amém? a terra é um caminho muito bem por isso que Deus ama o teu nome quando as pessoas falam ah eu detesto meu nome não meu irmão seu nome tem a autoridade espiritual sobre o teu nome amém eu já cometi esse erro que aceitava o apelido uma vez e eu cortei quando eu aceitei Jesus não meu nome é Adilson chega não que eu não aceito mais que meu nome é Adilson tem um peso espiritual no meu nome lembra pastor que nós cortamos isso não aceitem ninguém me chamar com o apelido alguns sabem não meu nome é Adilson me chamo de Adilson que esse é o nome que os meus pais me deram e sobre este nome eu tenho o poder de Deus Deus me deu uma autoridade sobre o meu nome então se você não gosta do teu nome não comece a repensar isso sobre o ponto de vista espiritual e aceite aquilo que os seus pais fizeram com você eles podem ter até errado mas Deus não é outro amém? irmãos o nome é tão importante que a Bíblia registra toda a genealogia de Jesus e Mateus toda desde Abraão e ele vai citando nome por nome até o nome de Raá está lá da prostituta pode olhar no livro de Mateus item por item e aí Abraão gerou isso gerou aquilo gerou isso e foi gerando até chegar em José e Maria pode olhar no livro da Bíblia até em Mateus a genealogia de Jesus porque o nome é importante porque Deus honra o nome pega aí Deus honra o teu nome aí pastor eu não gosto quando eu não passe a gostar a partir de hoje ama o teu nome porque o teu nome tem poder sobre ele tem um manto espiritual sobre o teu nome estão pegando? então irmãos veja bem a genealogia de Jesus é tão completa que nomeia todos os antepassados que tiveram seus nomes mudados pelo próprio Deus para cumprir propósito do Senhor aí falou o nome? não é alguém que está chamando ele pelo nome até o celular fala o nome dele até o cirílio do celular fala o nome dele é o nome é o poder é o nome amém celular novo tá gente vocês dão uma olhadinha aí como é que a prosperidade chegou ali mesmo se instalou totalmente ali tá então irmãos eu quero agora passar para vocês uma segunda uma segunda chave algumas pessoas Deus autoriza no dar o nome alguns projetos Deus autoriza no dar o nome deixa eu falar em Gênesis 17 vai escrever assim e não se chamará mais o teu nome Abrão mas Abrão será o teu nome porque será pai de multidão de nações que te tem o posto então só se muda nome quando Deus manda aqui houve uma ordem de Deus para que Abraão trocasse o nome porque a partir daquele dia ele teria uma bênção e um propósito de Deus para cumprir na terra ser pai de nações então ele é pai da nação judia ele é pai de nós cristãos e ele é pai dos muçulmanos amém eu assisti agora recentemente uma série na TV falando de uma festa que tem lá no Irã e todos eles reconhecem Jesus como profeta muito interessante como um muçulmano fala de Jesus ele não respeita como nós mas respeita como profeta interessante eles sabem tudo sabem tudo a respeito de Jesus agora eu quero pegar o outro texto que está em Gênesis 3510 que vai provar de novo que Deus muda nome dizendo seu nome é Jacó mas você não vai chegar a chamada Jacó seu nome passa a ser Israel assim lhe deu o nome de Israel nesse momento Deus está criando um segundo propósito ele está criando uma nação para ele a nação chamada Israel está chegando alguém ali eu vi uma pessoa subir lá apareceu uma sombra eu começo para olhar então ele mesmo trocou o nome de Jacó para Israel porque a partir daquele momento Jacó seria o representante o primogênito de uma nação hebreia que passa a chamar Israel cujo nome existe até os dias atuais amém muito bem quem fez a mudança Jesus agora se você está em Cristo e permanecer nele até o fim porque a Bíblia diz o que aquele que está em mim e permanece em mim até o fim não é isso este eu darei por hora dele é isso que está na vida tem que permanecer nele até o fim primeiro tem que entrar nele porque sem medo você vai para o inferno você tem que entrar em Jesus e permanecer nele porque a Bíblia diz daquele que permanece em mim e eu dele este eu darei por hora da vida então Deus dá por hora da vida e permanece nele por isso que ele fala eu sou afro eu sou irmão permaneço em mim que eu permaneço embora não é isso que está na Bíblia então agora eu vou trazer mais uma chave eu tenho uma ótima notícia se você permanecer em Jesus uma notícia espiritual para te dar ele mesmo Jesus tratava o seu nome percebeu? seu nome será renomeado por Deus eu não provei para vocês que Deus dá o nome e ele pode renomear então só Deus vai te dar um novo nome amém Apocalipse 2.17 vai dizer assim quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas ao vencedor proporcionarei o maná escondido eu quero fazer uma tenda que é o maná Deus deu o maná revelou o primeiro maná no deserto eu quero dizer a vocês aquele povo que comia o maná eles não adoeciam eles não tinham coronavírus eles não tinham dores em irmã eles não tinham dor de cabeça vocês sabiam disso? quando Israel adoecia porque eles comiam o que? maná maná o maná é como a árvore da vida que dá o seu fruto da lágrima para o raiz fruto que dá vida não tem doença quem come da árvore da vida eles comiam o maná e aí Deus está dizendo eu vou devolver para vocês o maná que eu escondi de vocês eu escondi o maná só que eu escondi agora em outro lugar eu vou revelar esse maná para vocês e ele continua dizendo bem como darei para vocês uma pedra branca e sobre essa pedra branca está agafado um novo nome um qual ninguém conhece a não ser Deus a não ser aquele que vai receber amém? então quando você chegar lá no céu tem um nome novo que você não sabe que vai se entrega a você eu não vou chamar a Deus mas eu tenho um nome que está gravado lá para mim porque eu acendei Jesus Deus vai renomear você Deus vai renomear você só que vai ser um corpo glorioso seu corpo nunca mais adoecerá a Bíblia diz que ele enxugará toda a lágrima que nesse lugar não haverá nem lágrimas nem dor é um lugar de glória e é tão glorioso que Deus vai te entregar um novo nome para você que a partir de agora aqui está o nome que eu dei para você amém? é um nome que Jesus dá para você amém 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 está entendendo a importância do nome agora? vamos aprender mais um pouquinho Jesus é um nome que está sob todo o nome por quê? porque ele foi escolhido pelo pai o seu nome foi escolhido pela tua mãe pelo teu pai Jesus não foi escolhido pelo pai vamos aprender algo aqui com Jesus foi um pouco diferente do que para outras pessoas o nome de Jesus foi escolhido e revelado pelo pai amém porque toda autoridade vinha direto do pai no trono da graça e ele foi anunciado pelos profetas com o seu nome já definido com o que que o nome de Jesus foi pré-definido porque só Deus tinha autoridade sobre Jesus Jesus não estava submetido a nenhuma autoridade humana só Deus tinha e tem autoridade sobre Jesus então Maria não tinha poder ela não tinha autoridade para nomear Jesus o nome de Jesus já veio pronto vamos aprender na Bíblia vamos porque então Maria não pode dar um nome para Jesus não o nome de José porque o nome dele já foi definido pelo pai porque quem deu autoridade para Jesus foi o pai vamos pegar esse nome aqui Isaías 7,14 vai dizer assim portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal eis que a virgem concederá e dará luz a um filho e chamará o seu nome de Emmanuel amém Deus já definiu na boca do profeta qual seria o nome do filho dele era amém porque quem tem autoridade sobre Jesus é Deus não é o homem não é Maria então Maria não é redentora Maria não é a virgem redentora como muita gente quer dizer ela não tinha autoridade sobre Jesus porque a autoridade de Jesus vinha direto é fácil entender isso Maria é uma mulher importante enquanto eu disse tanto que eu vou ler agora daqui a pouco sobre ela mas lá em Isaías 8,8 está escrito assim e passará a mudar inundando-a um dia eu quero pregar sobre o porquê inundando-a e irá passando por ele e chegará teu pescoço aqui a água eu não vou pegar suas águas e a extensão de suas asas encherá a glória da tua terra of Emmanuel mais uma vez o profeta anuncia Jesus como o Emmanuel por que que Isaías sabe tudo isso? porque Deus fez uma reunião com ele e começou a revelar com ele como revelou para João lá em Pátios Isaías sabe que comigo aqui eu vou lembra que Isaías só diz vem aqui Senhor e o anjo vem e trocou na conta dele com uma tenaz de fogo a partir dali ele purificou os pecados e aí começou a conversar com ele vem cá vou te falar algumas coisas que vão acontecer lá na frente vai escrever tem isso que a pessoa foi assim que Deus fez com Moisés tem um manto lá naquela conversa de Jesus com Moisés mas eu vou devagar porque é muita coisa vamos devagar liberando os mantos agora vai dar para liberar manto deve ter que estar no frio né pega o manto veste o manto e fica com o manto pratica o manto agora eu vou dizer para vocês no texto que está em Lucas 1 28 a 33 está escrito assim entrando o anjo onde ela estava Maria diz salve agraciada olha como Deus chama Maria agraciada não chama ela de Deus chama ela de agraciada o Senhor é contigo então ele confirma Deus é contigo Maria bendita és tu entre as mulheres então bem-aventurada és tu bendita és tu ou seja eu te escolho eu te separo de toda a tribo de Davi para você trazer ao mundo o meu filho foi isso que Jesus disse para a gente não ter dúvida da importância de Maria ela é importantíssima ela é uma mulher agraciada é uma mulher bem-aventurada é uma mulher bendita mas ela não é Deus amém amém glória a Deus ela morreu e vai morrer como eu e um dia elas vão passar pela bênção de ressuscitar e aí ele disse ainda e vendo ela turbou muito com aquelas palavras ou seja ela se preocupou e considerava que saudação seria esta se ela fosse Deus ela saberia amém porque Deus é ali ciente Deus é ali presente Deus é ali porque porque ela não sabia e ficou com o coração perturbado porque ela não sabia mesmo ela não é Deus ela não é Deus se ela fosse Deus ela já sabia de cruz porque até o profeta já sabia mas ela não sabia porque ela não sabia porque ela é apenas uma mulher bendita bem-aventurada e agraciada é lá amém continuando disse-lhe então o anjo Maria não temas se ela fosse Deus ela deveria é muito fácil de entender gente que Maria é uma mulher normal é só ler o texto com calma que você vai entender não temas porque achasse graça diante de Deus se ela fosse Deus ela teria que ter graça ela já teria a graça dentro dela a graça já seria imanente porque a graça de Deus é imanente já está dentro de Deus estão pegando ou não isso é muito profundo para você entender a diferença entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo e entre Maria não é que agora você vai achar que Maria é Deus Maria não é Deus Deus é Deus e não dá glória dele para ninguém glória a Deus a própria palavra revela quem é Maria agora devemos respeitá-la sim mas adorá-la jamais amém e aí ele vai dizer porque achasse graça diante de Deus e eis que em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho e porneás o nome de Jesus amém amém se ela fosse Deus ela já saberia que o nome seria até Jesus ela não sabe o anjo disso a ela você vai nascer e você vai dar o nome você vai dar o nome de Jesus porque o nome já vem direto do teu amém então irmãos e aí ele diz esse será grande será chamado filho do altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai ó Davi seu pai né que é o pai de Maria é a descendência e reinará eternamente na casa de Jacó na casa de Israel né e o seu reino não terá filho aleluia agora é do aleluia tá meu tá até cabe muito né nós estamos vivendo um tempo que Deus escolheu chequenar para soltar assim as coisas mais profundas quem tiver quem tiver aguentar e suportar quem for forte né para suportar todas essas aleluia alimento rico né amém é que é aí observe que nesse dia eu não estou pregando muito está sendo uma pregação mais de cima Deus está ensinando para a gente então irmãos eu quero agora trazer os nomes de Jesus na Bíblia Jesus foi chamado de o filho amado do Senhor está lá em Marcos 1 11 Jesus foi chamado de salvador Lucas 2 nasceu salvador de Cristo rei dos reis 1 Timóteo 6 15 ele é um bendito e o único soberano era o rei dos reis ele é chamado de príncipe da paz em Isaías 9 6 porque o menino nasceu e o nome dele é príncipe da paz ele é chamado de ressurreição e vida João 11 25 aquele que crê em mim ainda que mora ressuscita ele é chamado de o Senhor Deus em Apocalipse 1 8 que é que é do que vem ele é chamado de a imagem do Deus invisível Deus em Jesus lá em Colossenses 15 ele é chamado de um filho do homem em Mateus 24 30 verão o filho do homem vindo das nuvens com todo o poder ele é chamado de um santo de Israel em Isaías 54 5 o santo de Israel é o meu rededor ele é chamado rededor porque jovem diz assim o meu rededor vive ele é chamado de um caminho a verdade e a vida João 14 6 o único porque não a outra ele é o portavida João 6 25 aquele que vem a mim eu dou a vida eterna quem comer de mim jamais terá fome ele é chamado de a luz do mundo João 8 12 quem me segue nunca mais andará em trevas porque eu sou a luz do mundo ele é chamado de o salvador do mundo João 4 42 sabemos que este é o salvador da terra ele é chamado de um leão da tribo de judá com carinho 5 5 leão da tribo de judá aquele que venceu ele é chamado de um bom pastor João 10 11 o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas obedeiras ele é chamado de o cabeça da igreja em Efésios 5 23 Cristo é o cabeça da igreja ele é chamado de a videira verdadeira em João 15 em 1 Cristo é a videira verdadeira em Malaquias 4 2 ele é chamado o sol da justiça que se levantará em 1 Pedro 5 4 ele é chamado do sul pastor quando se manifestar definitivamente o supremo pastor ele é chamado em Apocalipse 22 13 de o alfa e o homem Jesus é o princípio e ele é o igreja ele é chamado de filho do Deus vivo Mateus 16 16 quando o próprio Pedro diz quem és tu Jesus tu és o filho do Deus vivo tu és o Cristo ele é chamado também de sumo sacerdote em Hebreus 4 14 temos agora um grande sumo sacerdote ele é o rei das nações Apocalipse 15 3 grande e maravilhosas obras faz o rei de todas as nações ele é chamado de a porta em João 10 7 eu sou a porta das ovelhas ele é chamado de um cordeiro de Deus João 1 29 cordeiro de Deus que tira o pecado aleluia glória ele é chamado de um nazareno em Marcos essência Jesus o nazareno ele é chamado de um justo juiz em 2 Timóteo 4 8 diz Senhor Jesus o justo juiz ele é chamado de um rei da glória salmo 24 9 abram-se as portas para ele entrar entrai pela porta ó portais celestiais que entre o rei aleluia amém ele é chamado de um autor da nossa salvação em Hebreus 2 10 Jesus é o autor da nossa salvação amém ele também é chamado de intercessor em 1ª 1 2 1 ele diz agora temos um advogado junto ao pai Jesus ele é chamado de um nosso salvador carta de Tito 1 4 Cristo Jesus o nosso salvador em Romanos 5 14 vai dizer que aquele que havia de vir daquele que haveria de vir para salvar todos os que ele é chamado de um carpinteiro Marcos 6 mas não é este o carpinteiro ele é chamado de Jesus de Nazaré atos dos apóstolos o poder de Deus surgiu Jesus em Nazaré ele é chamado de bom mestre reconhecimento em Marcos 10 17 este aí é rabino o mestre dos mestres ele é chamado de a pedra viva 1ª 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 2 4 mas assim esse aqui é o escolhido por Deus é o precioso ele é pedra viva ele é chamado de Jesus o galileiro a criada vai dar um apelido a Jesus não é este aquele o galileiro em outro ponto João 1ª 3ª 3 vai dizer aquele que batiza com o Espírito Santo ele vai no dia do batismo dele João vai dizer assim esse aí em quem o Espírito Santo descer e permanecer este é aquele que batiza conforme batiza a consciência ele também é chamado em Isaías 7 14 nós lemos aqui Emmanuel Deus conosco mas também João 1ª 1 ele é chamado de palavra ele é o verbo ele estava com Deus o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele é chamado de a rocha em 1ª Coríntios 10 4 vai dizer assim Jesus Cristo é a nossa rocha ele é chamado de Messias em João 1 41 agora encontramos o Messias aquele que era esperado em João 1 4 vai dizer que Jesus é a luz dos homens nele estava a vida nele estava a luz para todos os que creem ele é chamado de o libertador Romanos 11 26 virá o libertador em João 15 5 vai chamar ele de videira eu sou videira nós somos os homens em outra em outra passagem em João 1 38 ele é chamado de Rabino porque ele chama ele de Rabi aquele que destrui o conhecimento em Apocalipse 19 16 vai dizer que ele é o Senhor do Senhor o mais poderoso de todos o Senhor dos Senhores virá com toda a glória ele é chamado de Filho de Deus em Marcos 1 1 herdeiro de todas as características de Deus porque ele é Filho de Deus e ele é chamado em Apocalipse 22 16 a resplandecente estrela da manhã por isso que Jesus tem um nome que está acima de todo glória a Deus por isso que nós cantamos que por causa do nome de Jesus todos os joelhos se derrubaram amém e aí Filipenses 2 de 5 a 11 vai dizer assim dedicaibos mutuamente dedicaibos todos a estima que se deve em Cristo Jesus sendo ele de condição divina não se prevaleceu de sua igualdade com Deus mas aniquilou-se a si mesmo assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens e sendo exteriormente reconhecido como homem e humilhou-se ainda mais tornando-se obediente até a morte e a morte de Deus por isso Deus resaltou soberanamente e lhe outorou guarda essa palavra que eu falei lá em início e lhe outorou o nome que está acima de todos os nomes para que ao nome de Jesus se dobe todo o joelho do céu na terra e nos infernos então na língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus com isto é o Senhor amém esse é o nome e eu quero trazer mais uma chave aqui muito importante vou pregar mais sobre isso no domingo mas eu já quero abrir algumas informações por que o diabo persegue tantos nossos filhos Deus me deu essa revelação sábado fui na hora conversar com a minha esposa sou caro e ainda mesmo caro e aí eu olhando a Deus e ele me dando a próxima pregação comecei a anotar umas coisas revelando aqui abro uma chave ali abro outra ali e eu vou anotando no caderninho agora eu vou meu caderno na moda é o seu e aí ele me falou e aí ele falou comigo assim de maneira clara eu ouvi claramente o Espírito Santo dizer assim por que o diabo persegue tanto os seus filhos por que que o diabo quer desviar os seus filhos através dessas coisas quiseram das demais e dos demais que estivessem aqui por que não sei se vocês lembram algum tempo atrás acho que o ano passado nós fizemos aqui acho que o João ainda estava aqui mas a clara daquela época nós fizemos aqui o marco profético da queda da iniquidade e naquela época eu lembro que eu revelei para vocês há vários textos na Bíblia mas alguns textos falam assim que Deus visita até a terceira e o quarto geração daqueles que um amam lembram desse texto de um? lembram disso? então por que que Satanás tem que ser dos seus filhos porque se ele rouba o teu filho da presença de Deus ele quebra essa palavra não sei se o João colocou ele quebra essa promessa por isso que você pai e filho você aprendeu que você como pai você como mãe você tem autoridade espiritual sobre o teu filho não foi isso que eu aprendi hoje? não foi você que deu o nome ao teu filho? não foi Deus que deu o nome a Jesus ele deu o nome a Jesus não deixou nem Maria na mão porque a autoridade de Jesus vinha de Deus agora Deus colocou no seu ventre um filho ou uma filha e você tem autoridade espiritual sobre ele e aí você precisa orar e exercer a sua autoridade sobre os seus filhos para que não aconteça aquilo ali aqui é um dos textos que o João achou ali um dos textos que fala nisso vamos lá visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração então nós servimos ao Deus que é geracional guarda isso Deus é geracional Deus tem compromisso com o Dudu tem compromisso com o João Pedro tem compromisso com a Sara tem compromisso com a Lara agora quem tem que ter a obrigação quando enxerga que está ali de cuidar espiritualmente dos filhos a quem Deus deu essa tarefa os pais você não pode negligenciar isso você não pode ser negligente com a autoridade que Deus entregou em vossas mãos só para os nossos filhos por isso que a Bíblia vai dizer ensina o teu filho o caminho que ele deve andar e quando ele crescer ele não se afastará dele ele pode até afastar mas a semente está plantada naquele coração você está pegando isso então você tem que orar pelo teu filho você tem que interceder pelo teu filho porque Satanás vai atacar furiosamente o teu filho presta atenção nisso guarda essa palavra pega esse nome que Deus está revelando para você que é mãe que é pai essa noite você tem autoridade sobre o teu filho porque o teu DNA está nele então você tem que botar o joelho você tem que se renunciar você tem que agarrar com Deus você tem que conversar com Jesus e dizer pai eu tenho autoridade espiritual sobre o meu filho senhor e ele é a tua herança porque há uma promessa sobre o meu filho há uma promessa que o senhor vai dar a bênção para a segunda a primeira a terceira até a quarta geração ele tem a promessa do senhor então você vai lá e você vai falar senhor eu requeiro requeiro do senhor sobre o ponto de vista da autoridade espiritual que eu tenho somos meus filhos eu requeiro o senhor em nome de Jesus porque não há outro nome sabe o que vocês estão entendendo você tem poder de oração você tem autoridade sobre o teu filho você tem que lutar sobre o teu filho nos áreas espirituais e você tem que reclamar pelo sangue de Jesus porque não há outro nome que tenha poder sobre as trevas do que Jesus você pegou isso eu quero revelar mais uma palavra aqui estou atrasado cinco minutos eu estou vendo não tem problema Satanás não tem onde morar Satanás está nas regiões celestiais que está preso mas os demônios não são demônio não tem lugar de morar eu vou provar para vocês quando Jesus chega lá em Gadara aí encontra aquele nome endemoniado e ele fala por que você está vindo antes da hora ele já reclama mas você está vindo antes da hora Jesus o Senhor não há um momento ainda e aí Deus tira o demônio do processo o demônio ele vem em pânico mas para o que nós vamos deixa ele quebrar nos corpos porque o demônio não tem lugar onde morar e ele fica procurando e ele fica andando para ir para cá querendo achar um buraco por isso eu falo a pior coisa para mim como pastor é quando eu tiro o demônio de alguém e ele não fica na igreja e ele vem mais sete ele encontra a casa barrida e vem mais sete e ele fica pior depois para tirar a pior coisa porque o demônio não tem onde morar ele fica procurando um lugar ele não tem lugar guarda essa palavra eu vou pregar sobre isso ninguém lugar e ele fica procurando um lugar ele fica procurando um lugar para ele morar se ele não acha ele pula num cachorro ele pula num animal vocês já viram uma mula doida por isso que a gente tinha que levar uma mula sem cabeça não tem nada sem cabeça não é para o demônio da manela ele não tem aonde ele pula no primeiro dia atrás ele precisa de algo para o meu ver ele não se move sozinho os únicos que tem poder para mover sozinho é o homem porque nós temos três coisas dentro de nós a carne a alma e o espírito que foi Deus que deu pega isso irmãos em nome de Jesus aí o demônio não tem onde ele pula numa imagem de idolatria e você fica ele está lá porque ele não tem aonde pular e ele fica procurando aí deixa eu achar um que está com uma brecha se der brecha ele entra dele com você aí ele te tira da igreja ele te tira da comunhão ele te tira da presença de Deus esse é o objetivo dele quantas pessoas estão perdidas nesse mundo essa semana lá no nosso encontro virtual mais de 100 pessoas aceitaram Jesus ficavam tudo desigrejados tudo perdidos quantos estão perdidos em busca porque não tem ensinamento não tem alguém para ensinar o caminho o caminho da verdade que liberta aleluia Jesus estão entendendo isso então irmãos não por isso que eu vou antecipar a pregação do ministro que cabe dizer não deis lugar a humilhar escuta o que a humilhar não deis ele precisa de um lugar ele não tem lugar e ele fica procurando um lugar e aí se você abre um lugar na tua casa ele entra se você abre um lugar na tua vida ele entra se você abre um lugar pra ele na tua empresa ele entra se você abre um lugar pra ele lá onde você trabalha ele entra porque ele fica desesperado procurando um lugar não deis lugar Amém Aleluia Ora pelos teus filhos Aleluia Exerça autoridade Sobre os teus filhos Você tem Autoridade, Deus lhe concedeu Sobre os teus filhos E tem sido por eles Ora por eles Para que Deus Fique firme Com seus filhos Porque há uma promessa sobre eles Deus quer Que os seus filhos estejam na presença deles Na primeira, na segunda Na terceira até a quarta geração Vocês estão tentando isso? Vocês acham que o diabo quer isso? Vocês acham que o diabo Quer que a sua herança Não tenha que ser filho? Vocês acham que o diabo quer que Tudo que eu construí geracionalmente Falando para o João Pedro Não quer não Mas o João Pedro vai herdar Pelo nome de Jesus Ele vai herdar Porque a benção geracional Está em mim E ela vai continuar nele Pelo poder do nome de Jesus Amém? Eu quero que cada pai aqui Que está com o seu filho Pega no teu filho aí agora Se o filho estiver lá Eu quero que busque lá Lá na parte da sala Traz Eu quero fazer uma oração Você vai orar pelo teu filho Meu filho não está aqui Profetiza Que ele está lá Provetiza Profetiza Profetiza Que o teu filho vai estar aqui Ora pelo teu filho Se tem alguém Nos visitantes que tem filho Ora por ele Fica de pé Meu filho não está aqui Mas ele está assim Porque ele é o meu filho Você pode orar pelo teu filho Ah, mas o meu filho Pastor, não está aqui Mas ele está espiritualmente Ah, mas a minha filha Não está aqui Está sim Pela fé